Música Olá meus amigos, eu sou Jace Rock Eu estou aqui então para mostrar para vocês como é que faz para timbrar a guitarra extrato dentro do plugin O plugin que a gente vai usar vai ser esse aqui, BiasFX Esse BiasFX aqui eu fiz alguns timbres nele já E eu vou utilizar aqui com vocês E eu vou estar mostrando para vocês as configurações E depois eu vou estar tocando também em cima de uma backing track para poder ouvir como é que fica isso daí Lembrando que a primeira dica que eu tenho muito importante que é o cabo A primeira dica que eu tenho para vocês que é muito importante é o cabo Eu no começo quando eu comecei a usar plugin O som ficava muito ruim E eu fui perceber que era o cabo O problema era o cabo que estava muito ruim Então eu precisava comprar um cabo melhor para ligar direto na interface Eu comprei esse daqui Eu comprei esse daqui E ele resolveu Então esse daqui é um TecniFort Tá roxo Não sei qual que é a especificação dele É que eu comprei esse roxo e deu certo O cabo que eu usava antigamente Não tinha um som legal Não conseguia sair um som legal Então era muito ruim aquele cabo Mesmo pagando um valor que é quase igual a esse aqui Que isso aqui é pouca diferença do valor Mas era esse aqui que eu comprei E resolveu o problema O TecniFort ficou muito melhor Ligando direto Ligando direto na interface Então vamos lá Então o primeiro aqui é um para solo Então eu vi a especificação aí Então ele tem primeiro esse O Noise Gate Depois vem Compensor O Tube Scream Cabeçote aqui Delay Reverb E a caixa Eu vou improvisar um pouco aqui Para vocês verem o som dele Música Música Agora a gente vai pro segundo, tá? Gate, comprensor, tube screen, cabeçote, usei esse equalizador, delay, reverb e a caixa. Agora eu vou improvisar um pouco. E a gente vai pro último aqui, que é um drive bem fraquinho. . 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 Se inscreva no canal Vou mostrar aqui as configurações desse último então Gate Compressor Cabeçote Delay Reverb E a caixa Então é isso aí galera, espero que vocês tenham curtido Esse daí vai te ajudar muito Pra você começar a timbrar Sua guitarra, extrato E espero que essas dicas Sejam úteis Se salva aí, grava um vídeo E testa, faz os seus testes aí Então é isso aí, eu sou Jace Rock Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui Lembre-se de deixar o seu like E se inscrever no canal Então eu te vejo No próximo vídeo